Olá, meu nome é Moral Campos, sou o Technical Pricel Specialist da Tech Data dedicado à Aruba e faço estes vídeos para introduzir os Instant APs e para auxiliar os primeiros utilizadores, quem está a instalar para a primeira vez os equipamentos, a fazerem um contacto com esta família de Access Points da Aruba. Este vídeo fala-vos sobre a criação da Guarda-Celan, os SSIDs, e o Wizard é a maneira mais fácil de configurar os SSIDs nos Instant APs. Existem quatro fases quando estamos a utilizar o Wizard. A primeira é selecionar o tipo de SSID que queremos configurar, seja Employee Voice, que nos vão conduzir à autenticação 802.1X ou Pre-Shared Key, e também à opção Guest, que nos vai conduzir à autenticação através do Captive Portal. A fase seguinte é selecionar a VLAN e o IP que os utilizadores vão receber, dependendo da forma como a vossa rede está estruturada, e, em seguida, a fase de segurança, que depende da escolha de rede que vocês querem. Se quiserem Enterprise, vai dar-nos opções de autenticação 802.1X, a Personal vai-vos dar opções de seleção de Pre-Shared Key, e o Guest, como já vimos, vão receber opções de Captive Portal. Por último, Firewall, com os direitos de acesso dos utilizadores. Eu vou passar agora, aqui, a mostrar o meu Virtual Controller. E esta é a aparência do nosso Dashboard. Quando temos um novo cluster de IAPs que não foi direcionado para um sistema de gestão centralizado, central ou central on-prem, ele vai emitir um SSID que já vimos no vídeo anterior, chamado de Set Me Up, para conseguirmos aceder e gerir. Uma vez, dentro deste SSID e dentro do equipamento, neste caso já tenho o VC colocado, portanto, SSID já estive aqui a fazer um SSID novo, mas, nesses primeiros deployments, quando entramos no SSID, podemos configurar outras redes wireless, simplesmente clicando aqui em Configuration, Networks e aqui no botãozinho do Mais. Podemos-lhe dar o nome que quisermos, a rede Wi-Fi, um exemplo. E, para o efeito deste vídeo, vou manter Employee. Clicamos Next. Eu vou deixar o Network Assigned, que é... Aqui, no que diz respeito ao VLAN, o Network Assigned Default, é basicamente o cliente a receber o endereço de IP a partir da minha rede. Ou seja, neste exemplo, nesta rede em específico, o IAP recebe o IP pelo servidor DHCP da rede e vai emitir às pessoas, ao utilizador, que se associar a este IAP e receba, assim, um IP dentro da rede. Esta é a configuração mais básica. Vou manter o Personal. Vou deixar o WPA2. Vou-lhe adicionar uma password. Eu podia também acrescentar aqui autenticação MAC para aumentar os níveis de segurança e vou deixar o acesso irrestrito. Mas também podia criar regras relacionadas com a minha rede ou regras relacionadas com a função do utilizador. Clico Finish e tenho criada a minha rede. É muito simples. Este Twitter é bastante intuitivo e assim conseguimos criar um SSID dentro do Instant AP sem qualquer tipo de problemas ou dificuldades. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado e até à próxima.